E aí pessoal, o Peter aqui fazendo um gameplay de Warframe, dessa vez vou ajudar dois babocans Meu amigo Mateus Su e o... esqueci o nome da entidade, deixa eu ver E o Taj... e o Aiwai... e o... Aproveito e vou fazer um videozinho que ta fazendo nada, né, explicando a droga, esqueci de botar a arma para quebrar qualquer opção Ai meu testículo Vai assim mesmo, vai assim mesmo, vai assim mesmo, vai assim mesmo Vou botar aqui Vou liberar, como eu vi antes Deixa eu ver Pelo gato Bem, com agora vocês vão ver que ela tem uma facilidade absurda contra a Kemp A tela é o nome do boss O boss ta doido O boss ta lá O boss ta viva Eu sei que é por aqui hum mu rum use a Use a 15 16 16 16 Mano, ela tá vindo? Eu já oujo Tchau, tchau. 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 Vai para outra marca, mano. Gente, para iniciar com a luta, ele tem que pisar. Vai para a marca número 2 lá, cara. Você está na marca errada. Agora vem a parte da treta, vamos atacar. Jogou 2, ela vai para Jesus. E agora é só esperar o combate com os fogos e artifício cronados. Se eu trocar de novo aqui, aí eu troco de arma. Pega 2 frames, deixa o palco entrar. Aí vai rodar ali, olha. Deixa eu ver de novo. Geralmente eu venho de sinapse, que é só seguro. É bem mais fácil. Vem aquela de novo. Vamos pegar onde nós vamos. Aí vocês jogaram ali um 2, se tivesse energia. Aí, foi para Jesus outra vez. Não! Você foi um cachorro. Eu vou até dobrar a arma. Aí fica na forma de teia. Não deixo. Até morrer. Adeus, verdade. Ele está na paulada. Pega Jesus. E o outro? Ei, feliz doce! Chove chuva Chove sem parar Eita, nois! Foi muito louco Talvez agora eu tenha? Onde vim, princesa? Não morreu Isso foi um boss Agora eu tenho a criança É o chefe Um momento Ele tem um homem Dei direto E... O fru do Cabo E é isso aí gente, mais uma gameplay entregue, muito obrigado por assistir até agora, Pedrasa despede e até mais, abraço para o amigo Hades! Tchau!